Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, filho do apresentador jornalístico, William Bonner. Caiu seis centinhos para ele, do auxílio emergencial. Vamos ver a nota, veja, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu estou rindo aqui para vocês verem que barbaridade, né? Para a gente não chorar, na verdade. Tantas pessoas necessitando dos seiscentos reais, pessoas de baixíssima renda, enquanto isso, alguns de baixa renda é reprovado para receber o auxílio emergencial junto ao Dataprev, é onde faz todas as informações, atualizações para mandar para a caixa e aprovar o auxílio ou não. O filho do apresentador William Bonner, é, conforme vocês estão vendo aí na tela do vídeo, teve o auxílio aprovado, mesmo ele não tendo as condições favoráveis para receber o auxílio. Isso é grave, isso mostra um vazamento, um buraco dentro do sistema da Dataprev, que causou, então, esse possível pagamento para o filho do apresentador William Bonner. Vamos verificar a nota dada pela Veja. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Auxílio emergencial, caso de William Bonner, expõe falha grave no sistema. Filho do apresentador está na base de dados do CoronaVoucher e teve o auxílio aprovado, mesmo não tendo baixa renda. O principal programa de combate aos danos econômicos causados pela pandemia do coronavírus, o auxílio emergencial que transfere R$ 600 a trabalhadores informais de baixa renda que perderam fonte de sustento no período, está em xeque por relatos seguidos de falhas na concessão e também de fraudes, que faz com que o dinheiro chegue nas mãos de quem não precise do recurso. Nesta quinta-feira, dia 21 de maio, jornalista William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, foi nas redes sociais dizer que usaram o CPF e o nome de seu filho, Vinícius Bonner, de 22 anos, para o cadastro no auxílio emergencial. Segundo o jornalista, além da fraude no uso indevido dos dados de seu filho, a situação aponta falha grave no programa, já que o jovem, mesmo que tivesse o auxílio, não é de baixa renda e não teria direito ao CoronaVoucher. O caso do filho do apresentador da TV Globo se junta a outros relatos de fraude, como os 73 mil militares que receberam indevidamente o recurso e escancaram uma ineficiência do programa de transferência de renda, com gastos estimados em quase R$ 124 bilhões, de reais logicamente, para três meses de operação. Até quarta-feira, havia sido pagos R$ 63,3 milhões de reais para R$ 51,6 milhões de CPFs. Porém, não há como saber se o auxílio realmente chegou nas mãos de quem precisa. O auxílio emergencial é pela lei concedido a trabalhadores informais, ou seja, sem registro de carteira assinada, microempreendedores individuais, autônomos que contribuem para o INSS e também beneficiários do Bolsa Família. O principal quesito para você entrar no auxílio é ter o salário mínimo até o valor de R$ 522,50 ou até R$ 3.135,00 por família. Então, na sua família aí não pode passar o valor total de R$ 3.135,00. Além de, você não pode estar registrado, nem mesmo aposentado ou pensionista. Então, nesses casos, você não vai receber o auxílio emergencial. Logicamente que a Dataprev se manifestou, falou que o sistema é seguro, que eles fazem tudo dentro da lei, dentro das normas, né? E que, no caso do filho do apresentador, William Bonner, o fraudador, o golpista ou o estereonatário, ele copiou o CPF do filho do apresentador, digitou os dados e foi preenchendo conforme pede o aplicativo auxílio emergencial da Caixa. E, neste caso, deu como apto. E aí, deu no que deu, que vocês viram na mídia aí, dando que o filho do apresentador solicitou o auxílio. Na verdade, a princípio foi ele, porque os dados é dele. Mas sabemos que não foi, porque foi um fraudador que roubou os dados do filho, né? E digitou os dados se passando por ele, tá? Então, nesse caso, tem que investigar quem foi que fez para poder colocar atrás das grades. E, neste caso, também mostra a fragilidade do sistema da Caixa, no caso do Dataprev, tá? Que passou as informações positivas para que a Caixa fizesse o pagamento. Então, o aplicativo, como aconteceu com os militares, existe muitas falhas. Todos nós aqui sabemos de falhas imensas que vêm acontecendo. Milhares de pessoas não recebem o auxílio emergencial. Várias denúncias aqui no canal, várias reclamações aqui no canal referente ao assunto. Então, tá aí pra vocês. Fica aí mais uma nota referente aos problemas que o aplicativo vem causando. Já relatamos vários casos aqui no canal que o aplicativo tá dando falha pra muitas pessoas. Mesmo aquelas pessoas que já têm direito da primeira parcela, da segunda parcela, ainda continuam reclamando que não está recebendo devido à falha no sistema. E mais essa agora, referente ao filho do apresentador, causando aí um impacto aí sobre a veracidade, sobre as informações que o Dataprev passa pra Caixa Econômica Federal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.